Bom dia, bom dia, bora se aluir. Ah, mas já é mais meio-dia e daí eu não almocei, pra mim ainda é de manhã. Olha, gente, tô aqui com o Heriberto. Cadê você, filho? Nosso bichinho de maçã. Diga oi. Oi. Ih, já é a garia dele. Que é isso, cara? Tô lindo, menina. Hoje, aquela minha mais bonita é as cariocas lá do Rio. Que? Que? A minha mãe, aquela minha carioca que a gente... Qualquer hora eu vou chegar no Rio, a gente já... Tu quer uma modelo, é isso? É modelo. Ele só pega modelo, cara. Aqui o cara é estribado. Fazendo churrasquear de lé, pra gente... Olha o nosso canteiro dele. A churrada da Bia. Olha os canteiros aqui, ó. O nosso canteiro dele. Esse aqui é o rei delas, o mais pegador aqui de Ipu. Uma mulher, pra me conquistar, ela tem que ter dinheiro pra me bancar. E eu banco ela, assim, uns dois e meia-meia. Não pode ser... É rachado. Vem cá, Gonçalo. Tu divide a conta ou tu paga a conta só, quando tu sai? Eu não divido. Não? Eu divido lá, quase cinco engenharia e divido as contas lá. Quer dizer que tu não pagasse com a roupa pra mulher, não? Paga, mas não é... Toda. Tu paga a tua parte, ela dela, né? A minha parte, ela paga a dela. A gente comemora a tarde toda lá na casa da Pesci. Agora eu entendo, porque tu tá solteiro. Vai dançando reggae! Tu te... Quete, 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 quete... Ai, cheiro e no...